É nóis, sendo jovem 20 anos, é nóis, caralho. Vai aparecer no vídeo da torcida, hein, minha linda. E a morena mais linda de todas. Preparação, gente. Vai bolada, pô. Desculpa! É só ele, bote o palma, arreca! A gente joga bateria, show! Parabéns mais uma vez pelos 20 anos. E obrigado, povo, por vontade de fazer o palma do Brasil. Eu queria aproveitar a presença do Paulo aqui, presidente do Jacobo e vice-presidente, e deixar registrado que a Sandra e jovem apoia, apoia o trabalho do Cuca. O mano tá chegando agora e tá limpando tudo que aquele filha da puta deixou sujo aí. Eu, 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 o cara! Cuca, cuca! Eu, 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 o cara! Cuca, cuca! Eu, 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 o cara! Tô este aqui, Guão! Nós somos o terceiro do palmoísta, terceiro do brasileiro também! Eu tô muito feliz de ver a evolução por cento da TV. E esse momento ruim que hoje a equipe vive, pode ter certeza que é o Natana! A gente vai chegar lá em cima ainda nesse campeonato, pode me cobrar. Parabéns, bom abraço, obrigado. Parabéns, bom abraço, obrigado. 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 Eu sou o Jamaica, Rootboy, Ragamoff style, eu sou a Rootboy, nós somos Rootboy, J.R.A.S.T.O.F.A.I. Eu vou te chupar, que vai ser pousado eu vou gemir que alcança a vontade de faixão Música Abre o seu sangue, jovem Bate bola até o sol Esse bebê checo vai Doce da sangue, jovem Bate bola até o sol Abre o seu sangue, jovem Bate bola até o sol Abre o seu sangue, jovem Bate bola até o sol 89. Seu coro do mar Se quer ouvir A Deus espelha Sangue no deserto 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 Se na hora, na hora, na hora, na hora Que falo tua, na hora, na hora Seu pastelo de salão Eu vejo a selva de terra E que vivemos E nos pensamos no momento Que nos quisermos limitar Eu peço a Deus Para que nós Por lá, 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 lá Só por lá, 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 lá Eu vou ser o dia Que me perdoe o chão Que me perdoe o chão Eu vejo a kelop Olha, olha, se tá lá Bolquê dá pra seguir já Vou puxar o vídeo de que a torcida tem aniversário Vai se tá lá Ai, bosta, todo mundo Ass, que joga em Reket carado Vai conversar com a torcida Que choque, carado Me servam o que house jerk Ai, vamos pôr o caminho A gente sabe que o Brasil não é possível! A gente sabe que o Brasil é Santos! A gente sabe que o Brasil é Santos! Nascer, viver e nos Santos morrer! Adeus Santos, queridos! A Rua da Sons e Negra!